pode, mas se os Estados Unidos entrar numa aventura no Irã, a coisa vai se complicar, porque tem China e Rússia, não vão deixar o Irã quebrar, né, velho, não vão deixar, né eu não sei, nós estamos pra entrevistar um israelense, a gente tá pra trazer um, mas vamos ver vamos ver é só isso que eles sabem fazer, gente revolução colorida, só isso sabem fazer é pra fazer protesto na Georgia o que vai adiantar, você acha que a Georgia vai resolver alguma coisa? a Rússia limpou a Georgia acho que em uma semana, em 2008 gente, é bobagem é mais um país que vai ser trucidado vai ser outro cemitério gigante que nem a Ucrânia virou, né, se é só isso que os Estados Unidos sabem fazer, boa sorte cara não, esse canal aqui é do cacete Carlos, não é por nada não, mas a gente procura até as melhores informações pra vocês, quem entra aqui sai bem informado cara, vê muita coisa do mundo, o mundo real mesmo tá acontecendo no mundo barca de fertilizar eu não entendo disso, né é, a quebradeira vai ser no ocidente também teve um banco que quebrou em Omaha depois eu ouviu o nome dele em Omaha, nos Estados Unidos deu uma merda a Fátima mas deu uma merda porque não conseguiram repor o dinheiro do povo mas deu um rolo que não tem tamanho, cara deu um rolo que não tem tamanho tudo bem, né, e aí o produto é que é um rolo que foi só que é um rolo que não tem tamanho eu vou te dar um rolo que não tem tamanho